Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carlos Ayles e aproveito para dar aquele like aí e me seguir. Hoje eu vou fazer para vocês uma deliciosa receita de bobó de camarão. Fique até o final para ver todos os detalhes. Vou utilizar 800 gramas de camarão. Esse camarão aqui é um camarão que ele está pré-cozido, tá? Eu prefiro o camarão fresco, porém na hora que eu fui comprar só tinha esse pré-cozido, ok? Um coco seco, que a gente vai utilizar para fazer o leite de coco. No caso vocês podem utilizar até um leite de coco de garrafinha e tal, mas eu prefiro fazer o leite de coco eu mesmo. Cebolinha, tá? E coentro. Aqui eu utilizei, estou utilizando na verdade a salsa, porque na hora que eu fui comprar não tinha coentro, mas eu prefiro o coentro. Um alho picado. Três tomates. Uma cebola grande ou duas cebolas médias. Pimenta a gosto. E um quilo de mandioca pré-cozida. E também azeite e pimenta do reino. Lembrando que normalmente a receita de bobó vai azeite de dendê. Aqui eu não uso ele, porque tem gente que não gosta. Mas mesmo assim vai ficar bem vermelhinho, bem bonito. Vocês vão ver. Eu inicio colocando a água para ferver com um pouco de sal. E nessa água aqui eu vou colocar a casca do camarão, a pele do tomate e também vou aproveitar essa água fervendo para descascar a pele do tomate. Então, agora eu vou iniciar descascando os camarões. Lembrando que eu prefiro o camarão fresco. Aí eu despelo os tomates e coloco junto com as cascas de camarão. E aí ele vai para a água fervente. Depois dos tomates já pelados, eu vou só descascar a cebola para casca e já cozinhando também com caldo. Depois eu pico ela. Por enquanto eu vou focar em descascar os camarões. Se você achar que é muito trabalhoso, você pode comprar o camarão já sem casca e cozinhar um pouquinho dele, né? Também vai dar um saborzinho e tal. Para utilizar o leite de coco de caixinha ou de garrafa, eu sempre prefiro o mais natural possível. Até o tomate, tem gente que utiliza o extrato do tomate para simplificar. Mas eu sempre prefiro da forma mais tradicional e o mais natural possível. Deixa eu reservar aqui e colocar já essa parte que eu já fiz para cozinhar, fazer aquele caldo de legumes e da casca, né? Após os camarões todos descascados, vou picar a cebola pequenininha e o tomate também. Picar a pimenta. Tem gente que prefere deixar a semente da pimenta, porque ela é a parte que arde mais. Eu prefiro deixar pelo mesmo motivo. Olha só o caldo. Esse aqui é com a casca e a cabeça do camarão. A pele do tomate. A casca da cebola. Olha só a cor. E enquanto ele cozinha agora em fogo baixo, eu vou preparar o camarão. Então aqui com bastante azeite. Aí aqui o alho eu deixo em fogo médio para puxar o máximo de sabor. Assim que ele estiver assim fritinho, eu aumento e coloco os camarões rapidamente. Só para dar aquele susto. Reservo eles. E depois volto lá no final do prato. Porque se ele cozinhar demais, o camarão fica duro e borrachudo. Quando ele começar a dar essa dourada aqui, ó, você já pode pôr o camarão. Lembrando que é bom sempre usar uma panela mais grossa para ela não perder a temperatura na hora que você chegar com o camarão. Como o camarão é pré-cozido, ele não vai soltar tanta água igual o camarão fresco. Então eu vou colocar já bastante. O camarão fresco tem que colocar menos. Menos ao ponto só de cobrir mesmo. Cobrir mesmo o fundo da panela, porque você não vai criar água e começar a cozinhar. Comenta do reino. Sal. A gosto. Com mais um azeite. Ajudar a fritar ele. O camarão está pronto. Já deu uma avermelhadinha boa. Eu retiro ele. E ainda mantém a mesma panela. Eu coloco mais azeite. Coloco a cebola. A pimenta picada. Dou uma baixada agora no fogo para eu fazer o leite de coco. E bater a mandioca. Mais de azeite. Com a cebola bem douradinha já. Aí é com o tomate. Coloco um pouco de água. Deixo bem apurado para virar aquele molho bem denso. E agora quando chega nesse ponto aqui, ó. Já de um extrato. Aí eu vou jogando, ó. A mandioca batida junto com o caldo. E agora para finalizar. Chego com o leite de coco. Colisei aqui 500 ml. Agora é a hora de temperar. Pimenta do reino. Bastante. Bastante. Sal. E agora o camarão. Cebolinha é a salsa. Infelizmente não estava tendo coentro. Não é a salsa mesmo. Ok. Agora é só servir. E é isso. Está pronto o bobó. Servido. Se você gostou dessa receita. Não se esqueça de curtir. Dar aquele like. E nos seguir. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.